Esse é o Reserva Real, apartamento decorado, aliás, um super lançamento da MRV, né? O melhor condomínio pra você morar em Ribeirão Preto, a MRV traz pra você. Fique à vontade, dá uma passeada e você tem aqui, ó, mais do que um condomínio de apartamentos, mais do que um AP. Realmente é qualidade de vida, comodidade, lazer, muita segurança. E o que mais, André? Lazer completo, piscina, espaço gourmet, você tem sistema de Wi-Fi, câmera de segurança no condomínio. E o melhor de tudo, a localização também, aqui no Parque dos Servidores, acesso fácil pela Henry Nestlé e preste atenção nas condições. A MRV traz condições exclusivas que só a MRV pode trazer pra você. Entrada parcelada em até 60 vezes. Vem comprar com a gente no mês de lançamento, você vai ganhar seu ITBI e registro grátis. Não tem custo cartório nenhum pra você. Aproveite. Pega o telefone, ligue agora, vem ao Plotão de Vendas e quero convidar pra um super evento agora, neste sábado. Neste sábado teremos um super evento, uma corrida promocional, onde você, cliente da MRV, vai ter direito a um voo de balão pra conhecer o empreendimento por cima. É o evento de lançamento e você está convidado. Anota o endereço do Plotão de Vendas diariamente te atendendo aqui na Henry Nestlé 1480. O telefone é o 3617 9694. Venha conhecer o Reserva Real e fechar negócio hoje mesmo com a MRV.